E aí você está um fio, a banheira que você é esposo Esse fio que se torneu e o meu filho A banheira saía e ela é seu fio Pega a sonha rara que ele te comprou Você que não é dia, que não viaja Se eu queria, 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 se eu queria Se eu queria, 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 se eu queria É quem adora, tem um rio, então eu achei que eu sou seu lancião explorador Um adorador, com mais que perseguido, um desto melhor eu ir pra perder o seu amor E o melhor é amar, já tem você que eu vi, a sua boca é linda, só eu ia sair Adorador, com mais que você é, adorador, com mais que você é Adorador, com mais que você é, adorador, com mais que você é, adorador, com mais que você é Esse vídeo que te mostra eu reconhecido, adorador, com mais que você é O melhor é amar, já tem você que eu vi, a sua boca é linda, só eu ia sair Adorador, com mais que você é, adorador, com mais que você é, adorador, com mais que você é Adorador, com mais que você é